Palavra de vida eterna Evangelho de São João capítulo 3 versículos 22 a 30 Naquele tempo Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia Permaneceu ali com eles e batizava Também João estava batizando em Enom perto de Salim Onde havia muita água Aí chegavam as pessoas e eram batizadas João ainda não tinha sido posto no cárcere Alguns discípulos de João estavam discutindo com o judeu A respeito da purificação Foram a João e disseram Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual deste testemunho Agora está batizando e todos vão a ele João respondeu Ninguém pode receber alguma coisa se não for dada do céu Vós mesmo sois testemunhas Daquilo que eu disse Eu não sou o Messias Mas fui enviado na frente dele É o noivo que recebe a noiva Mas o amigo que está presente e o escuta Enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo Esta é a minha alegria E ela é completa É necessário que ele cresça e eu diminua Nós fomos chamados A ter essa atitude de abertura de alma Diante do Senhor A semelhança de João Batista Nós nos preparamos para celebrar Neste domingo O batismo do Senhor por João Batista E vejam aquilo que esse homem é capaz de dizer Ele que era procurado por tantos Uma pessoa que ficou com uma fama tão importante E provocava mudança na vida das pessoas Ele vai dizer É necessário que ele cresça e eu diminua Convicção forte da importância de Jesus Da força da sua palavra Da sua presença salvadora Capacidade de enxergar aquilo que Deus mesmo mostra Capacidade de estar diante de Deus Não como concorrente Mas como quem serve Como quem é capaz de diminuir Para que o outro cresça E como para Deus Servir é reinar Quem se humilha diante dele É elevado Essa é a lógica do Evangelho É a lei do Evangelho É a palavra de vida eterna É a lei do Evangelho É a lei do Evangelho É a lei do Evangelho